A CIDADE NO BRASIL 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 Então, isso aí é uma questão particular Até que a gente está pegando mais um exemplo Eu praticamente conheço nenhum pai Que não for objeto de denúncia Na lei Maria da Penha E a gente reafirma sempre É uma lei importantíssima Você sabe o quanto essa lei é importante A gente assumiu a nossa região Vitória, a repórter Sim E a gente até No dia 30 foi o dia nacional da mulher A gente até Caminhou lá um pedido de Não tem uma associação de paz Existem vários grupos A gente criou um grupo A gente criou um grupo Mas é um grupo de discussão Chamado, não é uma ONG Chamado Grupo Igualdade Que tem como princípio Não discutir a alienação parental Se a gente está no Facebook A gente volta e se reúne Contribui com uma outra discussão Na verdade, é um grupo Que tenta colocar como foco Não essa questão Pai contra mãe, mãe contra pai Mas sim pelo direito da criança Então, a gente está tentando Tirar desse foco de discussão A gente criou um grupo Que, por uma ação muito positiva Muito boa A presidenta Dilma agora Sancionou no final do ano passado A lei da guarda compartilhada Que não é fruto só nosso A gente está É muito recente na discussão É fruto de anos e anos De luta de vários movimentos Mães e pais Que colocam hoje Com essa lei Ao final da relação dos casais Não houver consenso Em vez de ter A guarda unilateral Que favorece muito A prática da alienação parental Que pode levar A síndrome da alienação parental Que são os danos psicológicos Criados no pai ou na mãe E principalmente na criança Que sofre mais com isso Hoje, ao final das relações O entendimento é Se não houver acordo A guarda é compartilhada Ou seja, tudo a metade Metade do tempo com o pai Metade do tempo com a mãe O que diminui a possibilidade De prática da alienação parental Diminui, mas não anula A gente ainda tem muito Que esclarecer à sociedade O que é a alienação parental Como ela se dá E como atinge Tem a ver com o caráter Dos pais De cabelo Olha Porque uma pessoa De forma ao outro De outra Sabendo que está Errando O pior Que é a criança A criança que é vítima Essa que é É que a criança Não vai ter o discernimento Para saber se a mãe De forma melhor O que um fala Vai ficar Cada hora mais cerebral O pai vai falar uma coisa A mãe vai falar uma coisa Então a criança Vai ter Automanivamento E um dano moral É psicológico Muito grande Sim A gente fala Que já desenvolve Uma síndrome Que é a consequência Dessa prática E isso Na criança E nos pais também Nos pais também Mas principalmente A criança Porque é uma vítima Que não passa De formação Não está tão sério Se separa Se separa Cada uma boa Os filhos visitam No final de semana Passam com a mãe O final do meu pai Tudo numa boa Eu acho que poderia ser assim É Eugênio Mas assim Hoje estima-se Que algo em torno De 20 milhões De crianças no Brasil Passam por esse processo Se você considerar Mães e pais Envolvidos Aí fora a voz Você tem 60 milhões De pessoas Com essa dinâmica Da aliança parental É uma É uma Uma tragédia É uma tragédia Quando colocar Por favor Se algum pai Alguma mãe Alguma criança Alguma adolescência Que tiver Querem universitar Para você Sobre o tema Pode olhar para você Sim, sim Então só para a gente Destacar Duas questões Recentemente Um parlamentar Do Rio de Janeiro O deputado Estadual André Siciliano Entrou com uma lei De número 222 Barra 2015 E que faz uma campanha De esclarecimento Sobre a eleição parental Principalmente Para agentes do Estado Uma campanha permanente O Estado Ele se Assuma De divulgar O que é essa questão Porque tem muito agente Do Estado Que acaba participando Do processo de eleição parental Mesmo sem saber Alguns com dono Outros sem saber Quando o policial Acata Uma denúncia Sem Tentar Levantar Uma informação Ele é participante Ele é responsável Pode ser responsabilizado Juridicamente O Estado Também pode ser responsabilizado Quando o colégio Sim, a lei 222 Barra 2015 Sim, a lei 222 Barra Ajudei A fazer a lei Ajudei Na verdade Quem elaborou a lei Foi o André Siciliano Mas a gente contribuiu Na discussão E também A gente em breve Vai ter uma audiência Pública na Assembleia Para discutir Não só a questão A relação parental Porque a relação parental Já é violência A gente quer discutir A lei de guarda Compartilhada A gente tem que falar Existem problemas Existem outras violações Aqui Mas a gente quer discutir Existe hoje Uma norma Que é um instrumento De prevenção A esta violência Então o próprio Parlamentar O deputado Ela se lendo Está propondo Uma audiência pública E que A gente vai abrir Essa discussão Lá para Além de levantar O que é Exatamente Porque ainda há muitos Desconhecimentos As pessoas sabem da prática Mas não sabem do nome Também discuta Essa forma De prevenção Que é A questão da guarda Compartilhada Tá bom Sim A gente vai marcar Com certeza Vai estar aí Participando Eu agradeço Mais uma vez O espaço Obrigado 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 Obrigado